É complicado ser diretor de uma escola sem aluno. Muitos dos alunos que eu tenho aqui na escola hoje, eu conheci agora, eles já estão no terceiro ano, eles já estão conhecendo agora. Para todos nós foi um momento muito difícil, não tínhamos noção do que iria acontecer, não tínhamos controles sobre a situação, éramos bombardeados cada vez mais com péssimas notícias, nos sentindo como se estivéssemos andando em uma prancha, parecidos a cair num tanque cheio de tubarões, tudo foi tirado muito rápido de nós, saímos da nossa rotina, ficando isolados do mundo em que conhecíamos, sem escola, amigos, trabalho, o mundo em que conhecíamos, já não era mais o mesmo. Foi algo inédito, porque ninguém esperava uma parada no sistema, foi quase que um colapso e nós fomos obrigados a aprender a trabalhar de uma maneira que a gente imaginava que isso aconteceria em 10 anos, 7 anos para frente, trabalhar de forma digital. A situação foi bem mais complicada, então a gente teve que parar e não teve tempo para pensar quando nós formos retomar. Nós tivemos aí cerca de 15 a 20 dias e nesse período não deu para a gente fazer muita coisa para a gente iniciar as aulas como nós gostaríamos. A respeito da transição de aulas do ensino presencial para o ensino remoto, foi um momento inicialmente desafiador. Quando a gente começou, a gente achava que era por pouquinho tempo, né? Nós viemos um dia em março, falaram para nós que teríamos que voltar embora e que no máximo em 30 dias nós estaríamos de volta. Mas como eu já estava acompanhando há bastante tempo o que estava acontecendo fora do país, né? Eu ainda brinquei com os alunos e eles falaram que era louco, né? Porque eu falei, ah, é no mínimo 60 dias, mas acho que a gente não volta antes das férias. Inicialmente começamos com uma aula mais simples, né? E para poder ensinar matemática, ensinar física à distância, não era um desafio simples para enfrentar, precisava de muito mais. Então daí eu fui entender o que eram recursos, comecei a estudar. Logo depois eles nos deram férias, né? E essas férias foi um momento de preparação realmente. O problema é que nem todo mundo tinha acesso. Então a gente estava com uma turma muito mista, com pessoas que conseguiam acessar o tempo inteiro a plataforma e ficar nas chamadas de vídeo com a gente e pessoas que não tinham acesso nenhum. Então a aula teve que ser multifacetada e essa falta de igualdade no oferecimento do conteúdo foi uma problemática bem difícil. Remoto, a perda foi gigantesca e acredito que essa recuperação vai demorar a voltar. Por mais que os anos agora voltem a ser um sistema presencial, isso deixou sequelas aí com o pessoal que viveu esse momento. Eu já estava aí há pelo menos 10 ou 15 anos sem mexer com equipamento. E o meu equipamento era obsoleto. O meu equipamento não tinha os requisitos mínimos necessários para que eu pudesse oferecer uma aula de qualidade, um material que fosse atender a necessidade de um aluno que estava à distância. Então eu sofri bastante no começo. Para vocês terem ideia, eu dava aula no Word, que era um dos programas onde eu tinha um pouco mais de facilidade, porque depois de ter trabalhado, isso há mais de 15 anos, com a parte de hardware, de equipamento, eu também dei algumas aulas na área de informática. Em especial, trabalhava com Word, Excel e sistemas operacionais. Então eu tinha bastante facilidade para mexer com Word. Ainda assim, apesar de toda facilidade, apesar de no momento de construir a aula, conseguir elaborar um arquivo que ficava muito parecido com uma apostila, mas a dinâmica, o tempo que eu levava para resolver um exercício e a diferença de tempo entre a minha explicação e o que aparecia para os alunos na tela tornava a aula muito difícil. Entendeu? Muito complicado. Então a explicação acabou saindo sensivelmente prejudicada. Foi muito, muito, muito complicado esse início. Até acho que trouxe muitas discussões importantes para a atualidade, para o ensino, na necessidade mesmo de incluir a tecnologia no dia a dia, no cotidiano. Porém, colocada assim do dia para a noite, não foi um negócio muito positivo. E que a aula precisava ser um momento em que eles quisessem estar lá. E que não poderia ser no mesmo molde, né? Porque na frente do computador, durante oito horas, não tem aluno que consiga aprender, né? Estudando todo esse tempo. Então eu sabia que a aula tinha que ter uma outra dinâmica, que eu tinha que usar outras metodologias. E assim a gente foi criando. Não tem uma receita pronta. Uma outra dificuldade com relação ao ensino remoto é o fato de a gente colocar, misturar muito da nossa vida pessoal à vida do trabalho, né? A vida do dia a dia aqui, do contexto de trabalho. Porque a partir do momento que você está em casa, trabalhando num ambiente que não tinha preparo para isso, Então o ambiente, por mais que você coloque um filtro, alguma coisa assim, os ambientes se confundem, você não mora sozinho, você divide casa com outras pessoas que estão na mesma situação, trabalhando remotamente. Então a aula acaba sendo, assim, tendo muita interferência, né? Às vezes marido, mãe, cachorro. Sem contar que enquanto você está na sua casa, você não tem teoricamente um ponto final na atividade. Então você acaba extrapolando um pouquinho o tempo, trabalhando em excesso, porque você não precisa ir para casa, você já está em casa, né? Então não tem aquele término. E acaba que a sua vida pessoal se mistura muito ao profissional. Isso, para mim, foi uma situação bastante ruim. Acho que é importante isso de a gente ter um ambiente de trabalho que seja diferente do ambiente de descanso, de lazer, de família, de união, né? Quando rolou essa junção, realmente ficou uma situação bem ruim. que nós trabalhamos em média de 18 horas, porque enquanto você está acordado, você estava atendendo aluno no WhatsApp, ou durante a aula no Teams, né? Que era o convencional, ou durante o dia em WhatsApp, ligação. Então foi muito trabalhoso. E depois que eu entrei na direção da escola, a mesma coisa. Nós aqui na escola temos mais de 120 professores, né? E nós temos 30, 40, acho que quase 40 funcionários e terceirizados. Então, depois que eu entrei para a direção da escola, foi muito árduo também, porque você tinha que atender o professor. E, de repente, ele estava com um problema de conexão, né? E a gente tinha que tentar resolver tudo remotamente. Então, foi algo que a gente trabalhou o triplo do convencional. E o ruim disso, que nós conseguimos menos da metade de resultado. Eu acredito que o resultado não tenha atingido 50% do que a gente conseguiria fazer presencial. Então, imagina você trabalhando três vezes mais, né? E tendo de resultado, menos da metade que você poderia ter presencial. Então, quando a gente foi para as aulas à distância, eu tinha um local muito adequado, tá? E absolutamente isolado de tudo. A exceção do vizinho, que de vez em quando cismava em fazer churrasco num dia de semana à tarde, ficava uma barulheira absurda, não é? Ou quando passava algum caminhão de entregas, coisa do tipo, ou um daqueles vendedores que utilizavam carro de som, não é? A exceção disso, era tudo muito tranquilo. Eu ficava isolado, minha esposa ficava separada na área da casa e o meu escritório é fora da área da casa. Ele era num canto ali do quintal. Então, nesse sentido, eu não tive problema algum, muito pelo contrário. Às vezes, era muito mais tranquilo do que a sala de aula. Trabalhar em casa é um negócio que, particularmente, eu fiquei apaixonadaço. Eu gostei muito de trabalhar em casa. Não tem nada melhor do que você saber que você está dentro de casa. A gente trabalha bem mais, porque começou a acontecer de, muitas vezes, os nossos alunos não terem o mesmo tempo. Às vezes, eles não conseguiam entrar naquele horário. Tinha que dividir computador com os irmãos, dividir, às vezes, aquilo que ele tinha. Muitas vezes, tinha que ajudar em casa, porque os pais também estavam em casa. Então, quer dizer, ele estudava no contraturno, estudava no momento à noite, estudava no final de semana. Acredito que isso foi bastante desafiador e faz a gente trabalhar muito mais. Tivemos que disponibilizar todas as nossas redes sociais, porque muitos alunos talvez não conseguissem entrar de determinada forma que estava sendo proposta. Os recursos dele não permitiam, a internet dele não permitia. Logo depois, até por indicação de uma aluna em uma aula, eu acabei verificando como era a dinâmica de aula de um outro professor, de um outro colega. No caso, o professor Tiago de Física, que ele utilizava uma mesa digitalizadora. E, observando alguns vídeos das aulas dele, eu percebi que minha aula podia ser muito mais dinâmica, muito mais adequada. No segundo ano, minimizou, porque aí nós aprendemos, entendemos mais como trabalhar no online, mas também não tendo o mesmo resultado do que a gente tinha no presencial. Bom, quanto à interação minha com os alunos, eu tive que mostrar um outro lado do Tiago. Por exemplo, eu gosto muito de música. É difícil eu mostrar música do jeito que eu gosto dentro da sala de aula. Às vezes a gente tem um tempo curto, troca de uma matéria para outra, nem sempre temos todos os recursos que a gente gostaria de ter, mas em casa eu tinha. Então, assim, muitas vezes eu comecei a aula com música. Desligava a música e já gritava aquele bom dia, que eu posso gritar de maneira bem feliz, de maneira a entusiasmar o aluno, a trazer para ele essa outra perspectiva, tirar ele daquele marasmo que talvez ele estivesse ali na frente do computador, cansado já de estar ali. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro, ele é um povo que gosta de contato, né? Então, diferente de outros países que eles são mais frios. Então, a sensação negativa do trabalho remoto em relação ao trabalho presencial, ela é evidente. Habilidades sociais são muito menores nos alunos que estão chegando. Por que? Eles quase não tiveram esse tipo de interação. Muitos alunos chegaram no ensino médio, já estavam no remoto ou tiveram um mês de presencial e depois foi para o remoto. Eles não tiveram nem oportunidade de se conhecer. E tem algumas crises que a gente passa no ensino médio e que elas são necessárias, né? Eu descobri meu grupo, minha tribo, o jeito que eu quero me comportar. Tem aqueles problemas de trabalho em grupo que um faz, outro não faz, a gente aprende a lidar. E essas coisas foram tiradas. Então, a gente percebe que muitas vezes falta essa habilidade social, habilidade de conversa, em como tratar um problema. Então, nós estamos tendo que trabalhar tudo isso. Tanto que eu até iniciei no final de 2000, não, no início desse ano, início de 2022, um canal no YouTube para oferecer um material para os alunos. Porque essa também era uma das minhas aspirações. Poder ter um local onde os alunos pudessem revisar os conteúdos, principalmente relativos à matemática básica, fora do que seria o horário de aula. Porque em aula eu não conseguia suprir determinadas carências dos alunos. E também não era possível atender aquele aluno que faltava. Então, o aluno que acabava faltando, na aula seguinte, a gente até retomava algumas questões de explicação, mas não tudo. Então, o meu sentimento das aulas EAD, passado o período de dificuldade, foi um sentimento de muita realização também, de muita tranquilidade. Eu vejo que foi um tempo muito grato. Tanto que se hoje a gente olhar para a sala dos professores, pré-pandemia e pós-pandemia, ela é um ambiente totalmente diferente. Hoje é muito mais um ambiente de partilha, de conversa, de troca de experiência. Não que antes não houvesse. Havia. Hoje, não trocaria sala de aula presencial pela aula EAD, mas eu acho que a aula EAD, ela oferece um recurso a mais, ela oferece um momento a mais. E esse momento a mais, eu acho que ele é muito importante para a sala de aula. Com relação ao aprendizado, a gente tem muita lacuna. Eu sinto que, até por conta de a sala estar miscigenada, alguns conseguiram, do começo ao fim, ficar online na pandemia. Outros tiveram que, inclusive, trabalhar para ajudar na renda da família. Então, a gente tem muita lacuna de aprendizado. É muita revisão que a gente tem que fazer para tentar sanar as dívidas, mas acho que é um efeito cascata. Ainda vai por um bom tempo as consequências negativas de a gente ter colocado essa situação sem todo mundo amparar. Hoje, as pessoas um pouco mais ansiosas, em alguns momentos mais intolerantes, mas em sala de aula, a exceção do volume de conversa em alguns momentos, eu percebo os alunos um pouco mais agitados, mas eu acho que tudo muito tranquilo e trazendo muita paz. Eu acho que, para o adulto, de uma maneira geral, foi mais tranquilo do que para o adolescente. Vejo que esse período trouxe jovialidade para nós, porque hoje a gente consegue se sentir muito mais próximo da realidade do nosso aluno, de utilizar recursos parecidos, de poder falar a linguagem dele. Acho que isso é muito bom. Isso abriu para uma discussão importante. Eu acho importante que a gente tenha tecnologia aliada à escola, mas não na forma como foi feito. Tendo que trouxe resultados significativos e mudanças, que elas vieram para ficar. Mesmo agora, a gente retornando ao presencial, a dinâmica da minha aula é diferente, a maneira como ela é construída é diferente, e aquilo que eu utilizo como metodologia já é diferente. Muito triste pelo resultado que a gente conseguiu dar, mas agora nós estamos no presencial, e acredito que a gente vai retomar o que a gente tinha de resultado há um pouco tempo atrás. Depois de dois anos desse furacão de incertezas, hoje podemos olhar para trás e ver as dificuldades em que passamos, e as possibilidades que tivemos para evoluirmos como seres humanos. E que a gente possa olhar para isso e tudo o que aconteceu nesse período, e ver que fomos fortes porque conseguimos passar por mais uma diversidade. Música 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 Música